E aí e para ver se eu vim sobre isso não tem mais uma game play que difícil o baile vou abrir uns pecs aqui não aceitou cinco pacote dez pacote até o cara tem que pegar vou abrir também depois que eu queria pegar só esse 97 e 90 e 91 e 94 ó tem um aqui do congelados um de carnaval um de fim do era um de páscoa e um de dois ataques vamos ver um dois ataques um de páscoa um de fim do era um de carnaval um passado congelado vem três jogador cara pelo amor de deus tô precisando de três jogador vem três jogador três 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 ah não porra dois oitenta e vamos lá tomei no cu aqui de cinco não veio nenhum bom mas se vai vir abrir cinco pacote também que eu tenho duas contas na outra não veio nenhum não acertou mas tem que vir três a melhor de péres oscã algo chino 97 que foda no segundo pacote meu deus eu ver esse cara 97 e 124 de ritmo 120 de agilidade cento e trecho na ação que foda cara coisa ruim ele é defesa mas ele é atacante pique 128 ação 120 drible 130 mil deus esse negão deve ser foda em no segundo pacote no primeiro eu tomei no cu nesse aço congelado aqui no terceiro carnaval peguei o austin augustin tinha fio feranto e fim do era em tomara que vem mais uma assinatura também vem três em 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 três vem três em três em três em três vem três em três três jogador a internet vai cair Ô desgraça A internet cai Tomara que não roubou meu pacote Senão eu vou apelar Vai tomar no cu Não é possível É o servidor Acho que não contou não Porque eles não roubou meu pacote, é louco? Só abri dois, tem três ainda Pessoal roubou meu pacote Vou parar de jogar o jogo, vai tomar no cu Ah não Roubou meu pacote Eu só abri do congelados E do carnaval Eu abri de fim de uma era, cara Mentira Que desgraça Roubaram um pacote meu Vem três Agora tem que vir três duas vezes pra compensar Ah, não veio Grimaldi cai no gol Nossa Que foda Vem fim de uma era Vem três, vem três, vem três Vem três Vem três Vem três jogador Ah, não veio Bego em Nossa, cara Aí a roubou um Um pacote meu Esse daqui, ó Fim de uma era Falou, galera Se inscreve aí Peguei o Augustin97 Mas fiquei triste Porque eles roubaram o jogador Tchau Tchau